E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico e no vídeo de hoje sim, o norueguês malandro atrevido está no pedaço porque o Magnus Carlsen está jogando um torneio que está acontecendo neste exato momento o Croácia Rápido e Blitz que tem a participação de muitos dos melhores jogadores xadrez do mundo e o Magnus Carlsen está lá participando também hoje eu vou trazer uma partida jogada na quinta rodada contra o super grande mestre, o Mamediarov e o Lenhador e a pergunta que não quer que ela e o pessoal do bairro quer saber é Rafael Maguri, será que de alguma maneira após todas essas polêmicas do pronunciamento do Magnus de não jogar o campeonato do mundo em 2023 afetou o xadrez do norueguês? bom, essa partida pode responder um pouquinho dessa dúvida e eu aviso, te segura na cadeira prepara a pipoca e vamos à luta do dia de hoje agora então pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o Lenhador Mamediarov contra Magnus Carlsen e o Mamediarov começa com ele mesmo olha lá, D4, um sólido feito uma rocha grobeira e o Magnus Carlsen vai botar à prova a Grunfeld dele bom, o Mamediarov nesse momento ele não entrou na linha principal que é tomar em D5 e depois jogar o lance E4 ele joga cavalo F3 um pouco mais tranquilo não estava pela loucura tremenda o Magnus Carlsen jogou bispo G7 E3 e Roque protege o rei veio a tomada do peão de D5, cavalo D5 e bispo em C4 pressionando o cavalo de D5 o Norueguês jogou o cavalo B6 tocando o bispeto o bispo em B3 e C5 que é uma ideia típica para as pretas botando agora pressão aqui, a distância no ponto de D4 observem que esse lance o Magnus sacrifica o peão de C5 o Mamediarov pode tomar a questão é, será que deve? ele preferiu não tomar jogou o lance Roque mas eu tenho certeza vocês devem estar aos gris mas Rafael é meu gris e é um dado, nem se olha os dentes porque que ele não tomou? então, a ideia do Magnus é que ele pode jogar aqui o lance cavalo D7 e esse peão vai acabar caindo em algum momento observem que as brancas ainda tem o rei no centro e se tu for ganancioso jogar defendendo o peão cavalo A6 e agora o peão vai cair de uma maneira ou de outra pode estar chegando a ideia de dama A5 também e o bispo de G7 está muito ativo nessa grande diagonal então é uma posição complicada leve vantagem para as pretas aqui então o Mamediarov que não é bobo não entrou nisso protegeu o rei dele e o Magnus toma o peão de D4 e D4 observem que agora as brancas tem um peão isolado mas encontra a partida muita mobilidade para o bispo de casas escuras cavalo em C6 foi jogado pressionando agora o peão central D5 e cavalo A5 chegamos aqui em um dos momentos importantes da abertura onde o Magnus Carlsen prepara para quebrar o par de bispos das brancas e o Mamediarov ele permitiu ele jogou aqui o lance H3 e é um momento muito interessante por quê? se o Mamediarov defendesse o bispo dele observem que posição curiosa que se cria aqui porque o Magnus pode agora tomar em C3 e tomar aqui o peão central de D5 e nessa posição a estrutura de peões das brancas fica completamente quebrada e com um peão a menos o que é melhor para as pretas aqui nessa posição é claro agora observem que sutileza o Mamediarov jogou H3 aqui e agora o Magnus tomou o bispo em B3 AB3 e E6 é o lance do Magnus mas vocês devem estar aos gritos de novo mas Rafael Maguri não é só entrar na mesma variante e tomar em D5 aqui é um fato muito curioso porque estrategicamente essa posição não é tão boa quanto a anterior inacreditável porque aqui a estrutura de peões não está quebrada mas não é nem essa sutileza porque aqui as brancas podem jogar o lance da B2 propondo algumas trocas aqui do peão de B3 pelo peão de E7 e se entrar nisso as casas escuras elas ficam muito mais fracas do que na outra variante porque agora eu estou preparando a ideia do lance bispo H6 e dama F6 e 10 de mate e observem que tu não pode tomar o peão de C3 seria um erro grave aqui porque tu leva bispo H6 e perde a torre então essa posição tem algumas sutilezas em relação a outra posição onde as brancas ficam completamente ganhas ou melhores em algumas variantes então o Magnus não entrou nisso jogou o lance E6 que traz a ideia de trocar aqui o peão central isolado das brancas mas desenvolver o bispo de casas claras mais rápido acontece que o Mamedyarov olha lá o que ele jogou D6 cria um peão passado no lance 14 bom de pretas temos o Magnus Cass a gente sabe que é um dos maiores jogadores de finais da história do xadrez vamos ver como ele joga essa posição bom seguiu bispo D7 bloqueando o peão preparando o bispo em C6 bispo F4 desenvolvendo agora o tema todo é manter defendido esse peão bispo C6 e cavalo E5 agora este cavalo automaticamente é promovido a Pegasus tá num posto avançado e olha o lance que o Magnus fez abriu mão do bispo de G7 vocês devem estar se perguntando mas Rafael meu guri nessa variante as casas escuras também não ficam uma verdadeira porcaria é verdade mas o Magnus tem uma ideia concreta aqui que é jogar o lance F6 e observem que ele limita aqui um pouco os problemas das casas escuras mas a partida ainda tensa porque o Mamedyarov tem um peão passado seguiu então bispo G3 dama em D7 bloqueando o peão dama em D3 agora vem a dobradinha e a pressão e a defesa também no peão de D6 e dama F7 jogado pelo Magnus Carlsen B4 o Mamedyarov agora traz a ideia de jogar o lance B5 botando problemas no bispo de C6 o Noreguês defendeu essa casa e agora dama em D4 observem que o Mamedyarov vai botando um problema atrás do outro as peças do Magnus ainda não estão tão bem coordenadas então o Noreguês agora propõe algumas simplificações trocaram por aqui e o lance torre D2 E5 jogado pelo Magnus Carlsen tocando a dama a dama saltou para B6 e nessa posição o Magnus começa uma ação na ala do rei está tentando criar algum tipo de contra jogo e observem que ele bota todos os peões em casas escuras aqui o que ele quer dizer? que ele quer limitar o bispo das brancas de casas escuras para não invadir as debilidades que foram criadas ali em volta do rei então esses peões limitam muito o bispo de G3 torre C1 foi jogado com uma ameaça terrível de passar a torre para a sétima fileira o Magnus Carlsen bloqueia aqui essa coluna foi jogado então F3 dama E6 e agora um dos lances da partida porque o Mamediarov joga o bombástico torre por C6 fazendo um sacrifício de qualidade e a ideia do Mamediarov é tomar todos os peões e criar mais temas de peões passados aqui observem que o bispeto depois de F3 já pode voltar para o jogo em algum momento e o Magnus aqui tem que defender agora essa posição seguiu dama por C6 torre B8 preparando para tomar o peão de B4 aqui vem o lance bispo F2 torre por B4 dama por A6 trocando um monte de peões e ainda o mesmo tema do peão passado foi jogado então o lance torre D8 o Magnus vai defendendo o avanço de qualquer tema aqui do peão de D dama em A5 tocando as duas torres volta tudo para a zaga e bispo em C5 e é uma posição muito complicada de avaliar e de jogar essa daqui onde o peão está defendido pelo bispo e a ideia de B4 está chegando também aqui foi jogado o lance dama C4 o Magnus vai tentando ativar a dama dele e D7 o peão agora está a uma casinha da promoção e observem que tem ameaça do lance bispo P7 o peão promove em uma casa escura isso é uma sutileza muito importante aqui para a posição das brancas foi jogada então o lance torre A8 tocando a dama a dama saltou para C6 proposta de trocas se trocar aqui o Magnus Carlsen vai estar ajudando a posição do Mamed Jerov já que ele agrupa os peões e esse peão pode um dia avançar e apoiar o peão de D o Magnus então recusa a troca das damas dama em D3 e agora o lance torre B8 de olho no peão de B2 dama em A6 foi jogado observem que esse lance do Mamed Jerov é um lance venenoso ele dá o peão de D7 o Magnus tomou o Mamed Jerov trocou só que agora está caindo aqui o peão de F6 com temas terríveis porque eu estou ameaçando tomar em G5 tomar o peão de E5 também e botar dama e bispo nessa diagonal e problemas graves aqui de ataque contra o rei do Magnus bom neste momento foi jogado o lance torre D8 torre E8 o Magnus traz a ideia de defender o máximo que ele pode aqui os peões dele dama por G5 dama G7 e agora quem recusa a troca das damas é o Mamed Jerov que é super lógico porque o rei do Magnus está muito mais exposto neste momento a partida segue com o lance E4 uma ideia criativa do Noreguês tentando trocar o peão de E4 pelo peão de B2 o Mamed Jerov não entra nisso ele joga o lance B4 e observem que o Magnus agora tem problemas com esse peão já que ele não pode tomar em F3 que a torre está caindo em E8 olha que drama para o Noreguês bom neste momento a partida segue com o dama G6 defendendo a torre preparando para tomar em F3 e agora uma Mamed Jerov joga F4 aqui e está tudo seguro de momento aqui o rei das brancas nessa posição foi jogado o lance torre D8 o Magnus busca o contra jogo e 10 de torre D3 e também e 10 de torre D1 uma Mamed Jerov defendeu tudo por aqui torre em D3 ameaçando agora a torre por H3 e nesse momento uma Mamed Jerov que é agressivo que só vendo pum dama em A2 e agora vai ativar muito a dama dele o rei saltou para G7 dama em A7 e rei G8 dama em A8 uma partida rápida então é sempre muito complicado jogar uma partida rápida com o rei exposto desse jeito o Magnus mandou o rei para F7 e agora G4 e depois deste lance terrível o norueguês abandonou essa partida Rafael meu guri não acredito o Magnus Carlsen perdeu sim perdeu essa partida e o Mamed Jerov justificou a vitória dele porque jogou como uma verdadeira máquina calma lá vocês vão ver a precisão agora Rafael meu guri por que que o norueguês abandonou essa partida então observem que o G4 defende o rei embora parece que o Mamed Jerov está botando o rei dele muito em exposição as ameaças de mate são muito terríveis surgindo aqui observem que se o Magnus tomar o peão de H3 com a ideia de dama G4 ele entra numa linha terrível começa com dama F8 e depois do lance rei E6 eu já posso jogar o lance F5 que arrebata a partida também porque eu estou ganhando a dama mas muito melhor do que ganhar a dama pois é ganhar o rei olha lá tu joga a dama D6 rei F7 dama E7 rei G8 e mata-as com tomates e a partida acaba então sim o Magnus perde esta partida em um final não conseguiu segurar ou solucionar todos os problemas do peão passado e está no ar a precisão da partida olha lá o Mamed Jerov jogou aqui como uma verdadeira engine 93.4 o Magnus Carlsen é inacreditável mesmo perdendo faz uma pressão extremamente alta 92.1 observem que está dando ali uma gafe para o Magnus Carlsen o Stockfish criticou o lance rei G7 aqui nesse final mas era um final já muito muito difícil de defender para as pretas porque o rei estava muito exposto e o Mamed Jerov estava atacando por todos os lados agora olha a classificação do torneio o Magnus Carlsen que normalmente está ali na ponta dos torneios nesse momento após a quinta rodada vem na quinta colocação do torneio é um torneio no ritmo rápido uma das especialidades do norueguês mas não ele ainda não acertou o xadrez dele nesse torneio observem que o líder do torneio é o jovem Alireza Firuza Wesley So Jordan Van Forist MVL Carlsen uma Medjerov vem na sexta Nepomniati vem na sétima também não acertou o torneio ainda o Russo o Lenier Domingues Ivan Sarik e o Topalov na lanterna do torneio ficamos de olho como está o Magnus Carlsen neste evento nas próximas rodadas e se tu gostou desse vídeo não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos olá e aí as